Franquia Grande é assim, tem tanto jogo que às vezes até os próprios fãs mais antigos acabam esquecendo de alguns deles. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre os jogos mais desconhecidos da franquia Ghost Recon. Tem jogo estranho, tem jogo flopado, tem jogo que nem deveria ter sido lançado. Enfim, toda franquia tem seus jogos underground, né? Aqueles que até os fãs mais entendidos acabam ficando meio na dúvida, sabe? Pô, quando é que esse jogo foi lançado? Que jogo é esse? São os Ghost Recon da Deep Web, digamos assim, né? Tá afim de dar uma olhada? Então vamos lá. Mas antes que eu me esqueça, dá uma passada lá no site da Topo Games, beleza? Os caras estão com uma promoção aí bem interessante pra Elden Ring. Se você tá interessado em pegar esse game, então corre lá, porque vale a pena dar uma conferida. O link tá aqui na descrição também, beleza? Topgames.com.br Que satisfação, Aspera. Então, senhores, vamos começar nossa lista aqui com um jogo que eu confesso que eu já conhecia. Até cheguei a testar na época, mas não joguei muito. Foi o Ghost Recon Jungle Star Engage. Esse jogo, ele tem um plot bem parecido com o plot de Ghost Recon Wildlands, por exemplo. A gente precisa combater um cartel de drogas colombiano que tá tentando assumir o poder do país ali. Esse game, como o próprio nome sugere, ele foi exclusivo pro Engage. Pra quem não é da época aí, o Engage foi o primeiro híbrido entre um smartphone e um console portátil. Ele foi lançado em 2003 e era o sonho de consumo de qualquer gamer na época. Quem lembra? Comenta aí embaixo quem sonhou em ter um Engage ou se teve um Engage. Se você teve, você é um cara privilegiado, velho. Naquela época era a coisa mais difícil. Aliás, aproveita que você vai comentar aqui. Já aproveita e curte o vídeo, compartilha naquele seu grupo gamer que eu sei que você tem aí. Você tem vários aí, então manda lá que com certeza o pessoal vai gostar, beleza? Ah, e se for novo por aqui, se inscreve, claro, né? Ghost Recon Predator, ele é um pouco mais conhecido do que esse que eu acabei de falar. Lógico, né? Teria nem como não ser. Mas ainda assim ele tá muito longe de ser um jogo conhecido, né? Na verdade, eu aposto que a maior parte das pessoas que jogam Ghost Recon hoje em dia sequer ouviram falar sobre ele. Quer dizer, se você não acompanha os vídeos por aqui, porque se você acompanha, lógico que você já sabe tudo sobre essa franquia, né? Esse jogo, ele saiu exclusivamente pro PSP, né? Ele é um game de 2010, ele acabou marcado aí pelos bugs, pelos gráficos que já eram fracos, mesmo naquela época. Eu joguei ele no PSP mesmo, sofri com vários desses bugs aí, além da mira dele que é bem precisa. Me lembrou, inclusive, a mira do Splinter Cell de 2002, que também tinha uma mira horrível. A história também é bem fraquinha, então difícil de defender um jogo assim, né? Fica aí como curiosidade mesmo. Ghost Recon Shadow Wars, ele é um dos games mais estranhos da franquia. Ele é um RTS bem genérico, assim. Não faria lá grande diferença se esse jogo se chamasse Call of Duty Shadow Wars, se ele se chamasse Battlefield Shadow Wars, G.I. Joe Shadow Wars. Enfim, não faria diferença nenhuma, porque ele realmente é bem genérico. Porém, ele não é um jogo ruim, não se engane. Quem curte esse estilo, com certeza iria gostar, caso tentasse jogar, né? Desde que tenha, claro, um 3DS, ou se aventure aí na internet em busca de algum emulador desses aí, né? O jogo, ele é de 2011. Não se importe muito com a história, porque o foco aqui é a gameplay mesmo. E a gameplay, inclusive, é bem divertida. Como eu disse, se você curte esse estilo, você pode jogar aí sem medo. Você vai gostar. E quem acompanha aqui o canal já deve ter escutado eu falando várias vezes sobre Ghost Recon Advanced Warfighter. E esse realmente foi um jogo que fez muito sucesso na franquia. Tanto que a continuação dele, que foi o Advanced Warfighter 2, ele foi lançado pra tudo que foi plataforma que existia naquela época, né? É capaz desse jogo ter sido lançado até pra calculadora, pra rádio relógio. Cara, rádio relógio. Será que ainda existe rádio relógio? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, sou velho. Mas ainda existe, tá aqui, ó. Mas enfim, aqui a versão que eu quero mostrar a vocês é a versão pra celulares de Ghost Recon Advanced Warfighter 2. E aí, pra quem tá achando que é só mais um joguinho antigo, genérico, em Java, pra celular antigo, saibam que vocês estão certos. Mas digamos que esse jogo, ele era um pouco mais redondinho que os jogos da época, né? Ele era interessante até. Ele tinha ali, ó, mecânica de cobertura, ele tinha uma mecânica de rolagem, tinha abate corpo a corpo, olha só. Tinha stealth. Lembrava, inclusive, os Metal Gear, aqueles, os primeiros, né? O primeirão lá do início mesmo. Inclusive, eu acho ele bem melhor do que o Shadow Wars, por exemplo. E aí, mais uma vez, a história aqui é qualquer coisa, né? Porque eu foco a gameplay. Então, caso você ainda tenha um celular Java, vale a pena baixar pra jogar. Ghost Recon Wii. Esse é esquisito. Imagine você jogar Ghost Recon naquele controle de movimento do Wii. Lembra? Daquele que tinha Wii Sports lá e tal. Pois é. Essa era a proposta pra esse jogo. Como eu disse, é um negócio ultra esquisito. Ele lembra muito aqueles jogos de arcade, sabe? Daqueles que os personagens iam avançando de cobertura em cobertura. Aí vem uma onda de inimigos, você derrota, avança mais um pouco e repete. Mas repete, repete durante várias horas aí. É basicamente essa a gameplay. Vale, mais uma vez, como curiosidade. Mas, claro que eu não recomendo pra ninguém. O jogo é extremamente repetitivo. Bem sem graça. É daquele tipo de jogo que você joga uma hora e parece que você tava jogando cinco, sabe? De tão enfadonho que é o negócio. Se você jogar em dupla, jogar ali com um parceiro e tal, de repente fica até um pouco mais divertido pela zoação e tal. Inclusive, o foco do Wii era esse mesmo, né? Era juntar o pessoal, juntar a família e tal. Mas, ainda assim, é um jogo bem sem graça. Mas, pra essa lista aqui, quanto mais o jogo for diferente, melhor, né? Então, acho que ele se enquadra perfeitamente aqui. Eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Se vocês já jogaram alguns desses jogos aí. O que é que acharam? Enfim, comentem aí, beleza? Siga-me nas redes sociais pra eu poder ter mais conteúdos relacionados aos assuntos que a gente trata por aqui. Se você quiser ganhar vários benefícios aqui no canal, então torne-se um membro. Aí você vai estar ajudando bastante com o nosso trabalho por aqui e ainda vai ganhar vários benefícios, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Foco na missão.